Você se sente culpado? Esse sentimento de culpa, ele tem te acompanhado? Quando a gente pensa em culpa, nós estamos falando diretamente de escravidão. Porque o sentimento de culpa, ele escraviza, ele adoece. Existem muitas pessoas que trazem este mal que vem lá desde a sua gestação. E não sabe porquê, e não sabe como mudar, como tratar. Você pode se libertar da culpa. Quando você vai avaliando qual é a raiz disso, às vezes um trauma, algo que te marcou desde a sua gestação. E que te faz, te faz, te coloca num lugar de culpado. Por coisas simples, por coisas mínimas às vezes. Eu me sinto culpada porque eu não disse, porque eu não falei, porque eu atrapalhei, porque... E este sentimento vai permeando a tua vida. E às vezes sim, quando acontece alguma coisa, quando acontece algum erro, esse sentimento de culpa, ele trucida muitas vezes a nossa capacidade de pensar. E até mesmo os nossos sentimentos sendo um grande martírio. É necessário se libertar deste mal. E não permita que isso entre em tua mente, em teu coração, como algo de tua personalidade. Eu sou assim. Eu sempre me sinto culpado. Não. Deus não te criou pra isso. Ele quer a tua liberdade. Ele te quer livre. Livre pra ser você. Você conhece, sabe quem é você? Você conhece a sua própria identidade? Ou será que também este sentimento de culpa é porque no fundo, no fundo, você está buscando agradar a todas as pessoas? Buscando suprir todas as expectativas das pessoas? Mas você não vai conseguir. Pode ser que por não conseguir, você constantemente se sinta culpada, inadequada, incapaz. Deus não te quer um lugar de escravidão, não foi pra escravidão que ele te criou, e sim pra liberdade. Deus te criou pra ser feliz, pra ser livre, pra ser salvo, pra ser dele. Deus te abençoe. Coragem, liberte-se da culpa. Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL